Foram apreendidos tabletes de crack, maconha e cocaína. A ação da polícia foi por volta do meio-dia desta terça-feira no bairro Vila São Pedro, em Pato Branco. As drogas foram avaliadas em 60 mil reais. Por volta do meio-dia, a equipe da ROCAM realizou uma abordagem na BR-158, próximo à entrada do bairro São Francisco, aqui do município, após repasse de informação da equipe de inteligência do terceiro BPM, informando que essa motocicleta estaria sendo utilizada para entrega de drogas aqui no município. Então, a equipe, diante da suspeita, visualizou o condutor também conduzindo a moto com apenas uma das mãos, com a viseira aberta, realizou a abordagem e, ao indagar o condutor sobre essa questão de traficância, ele informou que, de fato, guardava substâncias entorpecentes em sua residência, em razão da questão financeira. Segundo ele, foi proposto para que ele guardasse e entregassem as drogas em troca do saldo da dívida que ele possuía. Então, diante disso, a equipe da ROCAM deslocou até a residência do abordado, de 41 anos, no bairro Vila São Pedro, aqui no município de Pato Branco, onde foi localizada a quantia de 520 gramas de cocaína, 520 gramas, aproximadamente, de crack, mais 3,3 kg de maconha, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 60 mil para o tráfico de drogas. O indivíduo não tinha passagens por nenhum tipo de crime, foi a primeira vez que ele recebeu a voz de prisão. Ele vai responder, então, de acordo com o artigo 33 da lei de drogas e ficará à disposição da polícia judiciária. O que é o artigo 33 da lei de drogas e ficará à disposição da polícia judiciária?